Salve, salve galera Lulu da área para mais um vídeo, tá chegando aquilo que vocês adoram e pedem, pedem há muito tempo galera, muito tempo mesmo 2024 provavelmente essa vai ser a única oportunidade que vocês vão ter para conseguir esse tanque, se vocês leram ali em cima já sabem do que eu tô falando Share the missile, share the missile, share the missile, chame do que quiser Vamos ver esse videozinho aqui da Wargame no mudo, né, para não tomar direitos autorais aí no canal e aí eu vou explicar o evento que vai começar no dia 19 de julho, tá galera, vamos que vamos Começando então, no espaço ninguém consegue ouvir você gritando, aí tem o Sheridan gritando voando, mas todo mundo consegue ver os seus movimentos monstruosos, né, ó Objetivo, ó, calma aí, calma aí, calma aí, vamos devagarinho, vamos devagarinho Ó, 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 objetivo, share the missile, né, share the missile Julho 19 a 29, tá, ou seja, do dia 19 ao dia 29, 10 diazinhos ou talvez até 11, né, dependendo de como vai contar o primeiro e último dia Ó, e aqui tá explicando qual é a situação, tá galera, qual é a situação Tá até bugado aqui, ah não, tá não, tá não, calma aí Aqui ó, agora sim Como vai funcionar o evento, galera? A minha cara tá na frente, né, deixa eu tirar a minha cara aqui rapidinho Ó, vamos lá Se você jogar partida normal ou de classificação, você vai ganhar dois mísseis Se você jogar modos especiais e... bom, modos especiais nesse julho tá sendo só gravidade e gravitizing Você vai ganhar três mísseis Agora, se você usar o share the missile em modos especiais, porque a única forma de jogar com share the missile é em modos especiais Então, quem não sabia, agora fica sabendo, tá galera, share the missile não entra em partida regular nem em classificatória, tá Você vai ganhar quatro mísseis, tá, por vitória Então, basicamente, você só tem que ganhar Ganhou de share the missile, tá, não share the normal Ganhou de share the missile, quatro misseizinhos Ganhou partida especial, três misseizinhos Partida normal, dois misseizinhos Seguimos Tá, eu botei minha cara de novo, né, fui botar... tirar o pause Ah, beleza, vamos botar Aí, beleza, beleza, aqui, ó, aqui é a telinha do evento, tá Aqui é a telinha do evento Então, a gente tá vendo aí que vai ter recortes, né Ó, dez misseizinhos Cara, são dez dias, né São dez dias Vamos fazer uma somazinha rápida aqui Vamos fazer uma somazinha rápida aqui Vamos lá Ó, quinze, quarenta, cinquenta, setenta Oitenta e cinco Cento e dez Cento e trinta Duzentos e oitenta, é isso? São duzentos e oitenta mísseis Mano, duzentos e oitenta mísseis que você precisa pra pegar o share the missile Significa que você precisa ganhar Vou supor que você tá jogando só partida especial sem o share the missile, tá, galera? Você vai precisar ganhar noventa e três partidas em dez dias São nove partidas por dia, nove vitórias por dia, galera Precisa nem se esforçar, né Nove vitórias por dia em modo especial, mano Só pega o tanque pesado, ruxa, bate nos outros Vai, vai, vai até dar nove Simples assim E aí, no meio do caminho, cara Ainda vai ter mais coisas, tá Mais coisas aqui A gente tá vendo que tem os recortes, né Pra tanques de temporada Esse aqui é o Panzer VI Schmalturm, tá Que é um premium tier 6 Aqui a gente vai ter o Explorer, né Que é um Cromwell aí, meio que de Como se fosse explorador da lua, né Já ia falar explorador da moon, velho Nossa É, que também é o tier 6 Só que esse aqui de colecionador Vai ter cento Cento cinquenta, não Vai ter quinze impulsos de ouro E aqui vai ter um containerzinho que vale camuflagem Anexo, essas coisas Mas não vale tanque, tá Então o negócio é Pega o share e depois fica aqui, ó Só brincando de abrir container Beleza, galera? É, detalhe Detalhe que eu inclusive vou abrir o jogo aqui no celular Pra não falar besteira, tá Na verdade eu poderia ver até no Discord aqui A gente tem uma informação Que é a seguinte Ah, mas eu já tenho esses tanques É, galera, mas olha isso aqui, meu brother A compensação pelo Sheridan Missile É quinhentos e cinquenta e um de gold Então se você já tiver o tanque Você vai ganhar esse quinhentos e cinquenta e um de gold Mas se você vai pegar o tanque pela primeira vez E tentar vender Não vale isso, tá Então já fica sabendo que não vale isso Ele vai valer acho que dez de gold só É pra você não vender, né Esse tier seis premium A compensação dele É mil setecentos e cinquenta Mais uma vez Igualzinho ao lance do Sheridan Mil setecentos e cinquenta Pra quem já tem Se você não tem Você vai ter um tanque novo na sua garagem Parabéns Ele é premium, tá Então se você vender é crédito Não é ouro Agora, se você já tem E vai conseguir ele de novo É mil setecentos e cinquenta de gold a mais Na sua conta Tá E o Explorer, né Que é esse aqui Que tá aqui no nível set do evento Também são mil setecentos e cinquenta de gold Mas aí já é diferente Porque esse tanque de colecionador Não sei quanto de gold dá quando vende ele Mas eu acho que não é mil setecentos e cinquenta não Tá Deixa eu ver aqui, inclusive Que ele deve estar no mesmo preço Que qualquer tier seis aí de passe Que ele já foi tanque de passe Quem já tem Vai ganhar mil setecentos e cinquenta de gold Quem não tem Vai ter um tanque novo na garagem Que inclusive esse tanque é muito forte no Mad Games Porque ele fica invisível e dá RAM Vendendo ele dá quanto de gold? Quinhentos de gold, tá Então se você não tem o Explorer Você No máximo pode vender por quinhentos de gold Eu manteria na garagem, cara Tá vendo por que não é bom vender tanque? Eu falo pra vocês Não vende tanque Mas aí vocês vendem do mesmo jeito Não escutam o que eu falo Então tá tranquilo Aí, guarda o tanque Aí de repente tu ganha mais gold, né? Esse aqui é o game A gente presenteando Falando, ó Guarda o gold, cara Guarda o gold Seguimos adiante Vai ganhar x3 também Essa camuflagem aqui É a camuflagem lendária Do Panzer, tá? Ó, e o Sheridan Olha lá Pra quem não sabe, galera O Sheridan Missile É um outro Sheridan, tá? Não é uma camuflagem especial do Sheridan É um outro Sheridan Tá vamos nós, né? Tranquilo Então tá aqui Vai começar aí amanhã No momento que eu gravo, né? Dia 19 de julho Às 10 da manhã, né? E é isso, galera Simples assim Vença Pelo menos 9 partidas Por dia, tá? Mas Bom Tá fácil, né? Na moral mesmo É só jogar Não precisa nem se esforçar É só jogar mesmo Então é isso, galera Beijo no coração Um grande abraço E até a próxima Valeu